Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui, crianças, para fazer uma currinária bem gostosa. Um dia da nossa alimentação saudável. Isso mesmo, Tia Paula. Quem em casa de vocês gosta de comer gelatina? Eu adoro gelatina de gelatina. Então, hoje nós vamos ensinar para eles, Tia Paula, como fazer uma deliciosa gelatina. Tudo bem, crianças? Nós pede a ajuda do papai e da mamãe, porque nós vamos ter que utilizar água quente. Tá bom? A tia pegou um saquinho de gelatina. Vou colocar aqui dentro da tigela. Tá bom, Paulinho? Tá bom? Coloquei a minha gelatina de uva. Quem gosta de comer gelatina de uva? Aí a tia pegou dois copinhos desse de água. Um, dois. Coloquei nesse potinho aqui e coloquei lá no microondas para esquentar. Cinco minutinhos para ferver a água. Aí a tia vai colocar aqui, ó, para desmanchar a nossa gelatina. E vamos, ó, mexer a nossa gelatina para desmanchar e ela poder ficar bonita. Tá bom? Vamos mexer mais um pouquinho. Hum, tem naquilo que dá para sentir o cheirinho aí. Hum, cheirinho delicioso de uva. Agora a tia pegou dois copinhos dentro. Outro copinho e coloquei. Só que essa água aqui a gente não precisa esquentar. Tá? Nós vamos colocar aqui dentro da nossa tigreirinha. E, ó, vamos mexer mais um pouquinho, ó. Tá vendo? Agora a tia Paula trouxe umas lindas forminhas aqui para nós de desenhinho que representam frutinhas, ó. Quem tiver em casa pode utilizar essas forminhas. Quem não tiver, coloca no copinho descartado, tá bom? Vamos lá, tia Paula. Vamos. Olha só. Tia Paula vai pegar um pouquinho, ó. Essa aqui não é mais fácil do que de um pouquinho, essa aqui. Vou pegar um pouquinho da gelatina e colocar aqui dentro. Ó. Um pouquinho. E foi. Um pouquinho. Você passa no outro e vamos colocar até o final, toda a gelatina. Agora a tia Paula vai colocar lá do outro, as frutinhas. Vou colocar lá nas minhas frutinhas agora. Vou pegar aqui a concha e vou colocar dentro da forminha, ó. Vamos preencher toda a nossa forminha, tá? Até o final, tá bom? Depois que vocês tiverem enchendo todas as frutinhas ou todos os copinhos, é só colocar lá no freezer na geladeira, tá bom? E esperar ficar durinha. É uma delícia essa gelatina, ó. Faz bem pra nossa saúde, tá bom, crianças? Espero que vocês tenham gostado. E façam com o papai e com a mamãe, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau.